É treta, é babado, é polêmica? E é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, o que tá rolando no São João da Thaia, as polêmicas, os babados. Você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica, quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então já cola aqui no Já Contei e deixa seu like, porque ele é super importante. Pois muito que bem, deixa eu já começar com muita informação. Isso porque cata esse babado. Depois da treta de Samira Close, nas últimas semanas, o Carlinhos Maia foi convidado do Super Poc, programa apresentado por ela, lá na Dia TV, tá? Durante o bate-papo que rolou aquela treta entre os dois. Lembra? Então, eu te contei. O Carlinhos Maia teceu críticas à comunidade LGBTQIAPN+, apontando a falta de apoio entre os gays. Eu sinto que a comunidade não apoia os iguais, os gays, os viados. Apoiam sim as diva pop, quem é de fora. Boicotam tudo. E quando a gente vai fazer algo importante, que a gente conseguiu e teve que camuflar, falam, você teve que fazer isso, isso e isso, e não apoia. Ganhei um programa num multishow, disse o Carlinhos Maia durante, né? Viado ganhando um multishow que ia dar visibilidade pra tantas trans e tanta gente. O programa foi quase cancelado porque tinham 20 mil comentários só de gay mandando cancelar o programa. Chegou uma hora que ia parar de fazer só a causa. Poxa, você não tá me apoiando em nada? Quando saí nas ruas nunca teve uma vaia. Eu me sinto muito amado, sinto que faço trabalho legal, sinto que não tenho falas errôneas de coisas que não entendo. Esse foi o posicionamento do Carlinhos Maia, tá? Bom, já a Bia Dubrai está lá no São João da Time, minha gente, e é uma das ex-BBBs mais requisitadas pra vídeos e fotos e tudo mais, tá? O lance é o seguinte, em alguns momentos que ela tava lá passeando e tudo mais, ela pareceu interagir menos com os ex-BBBs, tá? E ao splash ela negou qualquer distanciamento. Ela disse assim, ó, imagina, o lugar, né, o resort lá é um lugar grande, todo mundo fala com todo mundo, uma hora tá todo mundo junto, um tá falando com o outro, a gente tá sempre junto quando pode. Minha relação com todos é igual, não tem nada contra ninguém, ela disse, tá? Tô muito feliz de estar aqui com eles, a Bia fala, inclusive também são merecedores. Ela também garantiu que todos os desentendimentos ficaram dentro do jogo. São ótimos, fico feliz de ter todos os meus amigos brilhando, fazendo trabalho. Torço cada vez mais pela alegria e felicidade de cada um, que todos brilhem muito e façam muitos trabalhos. Daí ela falou sobre a possibilidade dela tá na novela Família é Tudo, né? Que ela disse o seguinte, olha, estamos na luta, nos testes, não tem nada certo, mas a gente tá lutando nos testes. Quero ser apresentadora também, dividir a apresentação e a atuação. Visitei os sete, no caso de Família é Tudo, e todo mundo me recebeu muito bem. Posso dizer que vem coisa boa por aí. Bom, coisa boa da Bia talvez venha, mas e do Davi? Pois então, romance parece tal, tá? Por quê? Os rumores de que a Jaque, vencedora da Última Fazenda, e o Davi ficaram juntos no João Datai, surgiram na internet ontem, sexta-feira. Tudo começou quando um amigo dela, brincando com ela nos stories, disse que ela ficou com o Davi. Ela disse o seguinte, olha só. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, que você está? Tão boa. Gente, é babado. É o fim da safada. É o fim da safada. O quarto que eu fui descoberta, levei um boicinho para o quarto. O Davi. Para, menino. Sim. Para, tio. Adio. Para, não, vou tentar descoberar, porque esse é graça. Ai, deixa eu... Ai, que ódio, tio. Ela está pegando o Davi do meu bebê. O boicinho, do nada, o John entrando no quarto, eu falei assim, ah, Paulo, e o que? Ele pode mais trazer ninguém, não? O outro dormindo. Pois se eu tivesse trazido um macho, ia se ter sido descoberta. Fora daquela. Porque não me chamou para poder a gente... Ah, sai fora, dividi uma vez para o meu pai, não. Não, 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 não. E aí, ficou ou não? Bom, os rumores começaram a ficar mais fortes, porque o próprio Davi também postou uma foto dos dois juntos, aquela história toda, tá? Acontece que a Jaque acabou negando a história. Ela foi entrevistada pela Fábio Oliveira e disse, não é verídica essa informação, é mentira. A gente já estava conversando mesmo. Inclusive com várias outras pessoas eu conversei também, né? Foi a primeira vez que eu vi o Davi, foi a primeira vez que nós nos vimos, nos encontramos e nada disso é verdade, não. Davi é o inquerido, um amor de pessoa, mas não estamos ficando. Não tem nada disso, não. Se fosse verdade, você sabe que eu mesma falaria e confirmaria. Quando ela foi entrevistada pelo Pazin, ela também negou a história, tá? E disse assim, onde vocês arrumam essas fofocas quentes? Não, gente, nada disso, tá rolando nada. Tudo calmo, tudo na paz, conversamos bastante. Foi a primeira vez que eu vi ele e ele foi um querido. Aí o Pazin perguntou se rolou flerte, mas ela disse que não. Não rolou, mas estamos aí solteiros para curtir o São João da Thay. Ela não foi a única a ser questionada. Por quê? Porque questionaram também o próprio Davi. Se ele, no caso, né, teria então ficado, teria rolado alguma coisa. E aí o próprio Davi também falou com o Pazin, né? Davi! Davi! E aí pro Pazin, ele também se manteve em silêncio, tá? Não deu trela, não falou, não confirmou, nem negou. Ficou no silêncio. O que você acha? Que ficou? Sim? Não? Me conta aí nos comentários porque eu quero saber porque o babado, olha, o babado tá forte. Bom, mudando de São João da Thay e falando dele, que também tem sido assunto nas redes sociais, é ele quem? O Neymar, tá? Por quê? O Neymar vai fazer um teste de DNA para verificar se ele é mesmo o pai de uma menina. Quem é essa menina? Calma aí que eu vou te explicar, tá? Ela tem 10 anos que ele teria sido de um relacionamento que ele teve com a húngara Gabriela Gaspar, segundo informou o advogado Tela, tá? O Ângelo Carbone. E isso tudo aconteceu no programa Balanço Geral da Record. O advogado desmitiu que tenha pedido a apreensão do passaporte do Neymar para forçar essa realização do exame de DNA. Já o Neymar e a Gabriela teriam se conhecido durante a passagem dele pela Bolívia, pelo jogo da seleção brasileira em 2013. Lembrando que o Neymar já é pai do Davi Luca e da Mavi. Sem falar no bebê dela, a né, tem também a Amanda Kimberly, que tá rolando aí um babado que estaria com o filho dele também, mas não é nada certo, tá? Babado. Por que que o Neymar ou não encapa o negócio, ou faz uma vasectomia? Fica aí o questionamento, tá? Bom, Fazenda 16 já é quase uma realidade porque tá vindo aí, tá? E a Adriane Galisteu falou sobre alguns nomes que ela gostaria muito que seriam, né, parte aí do elenco. Nunca entra, já mandei mais de 25 nomes pro Carelli e ele falou que estou animada esse ano. Ele falou que eu tô muito, falou que eu tô muito porque tem muita coisa acontecendo, mas a Graciane foi o primeiro nome que mandei. Silvia Bravanel, Fiuk, botei esses nomes. Será que a gente concorda com a Galisteu? Será que a gente ia gostar? Não sei. O que que você acha? Me conta aí porque eu quero saber, tá? Bom, agora olha só essa história do Cauã Reimão, tá? Ele apareceu bem abalado nos stories porque, segundo ele, os cachorros deles teriam sido, os cachorros dele, né, teriam sido envenenados. E ele apareceu pra falar sobre isso em um relato aí onde a gente vê que ele tá claramente emocionado. Olha só. Oi, pessoal. Tudo bem? Acabei de chegar do trabalho. Fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um tá à beira da morte, o outro também tá muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne, com chumbinho. Não sei se fizeram isso pra roubarem, tentarem roubar minha casa depois. Qual foi o motivo de terem feito isso? Não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade. É uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho. Amo bichinho. Gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho. Não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando eu era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal pra ninguém. Mas eu tô muito triste porque eu divido aqui a minha rotina. O Romeu, a Shakira. Eu trago ele pra vocês e... A gente deseja aí melhora, né? Que fique tudo bem. É um absurdo esse tipo de coisa acontecer, né? Atacarem os bichinhos dessa forma. Bom, aquilo que eu já contei. Vocês acompanharam também todo o babado envolvendo o Oruan. O apoio que ele deu ao Neymar. E que ele teve um show cancelado, né? Pois então, minha gente. Ele foi muito comentado aí nas últimas semanas. Depois de sair em defesa do Neymar. Naquela treta com a Piovani. Por conta da PEC da privatização das praias. Embora ele já tenha falado que não entendia do assunto. A gente falou sobre isso recentemente aqui no canal. Ele não pensou duas vezes antes de fazer os seguidores irem lá. Xingarem todo mundo. Aquela coisa toda. Depois, no dia 6. Ele teve a participação dele cancelada no Uru Festival, né? E ele repetiu a mesma coisa. Pedindo pras pessoas irem lá. Xingarem o Instagram do evento. Aquela coisa toda. Só que daí, minha gente. Ele talvez ficou com medo. Por quê? De como retaliação àqueles que se opuseram às atitudes dele. Porque foram até lá ao Instagram do Rock in Rio. E começaram a pedir pra cancelar a participação dele no Rock in Rio também. E aí que o Oruan vai pros stories e faz um pedido. E por lá ele diz o seguinte. Aí meus fãs malucos. Queria pedir pra vocês pararem de atacar os outros. Acho que a intenção dos playboy contratantes daquele festival foi me prejudicar. Porque quando eles lançaram online e contrataram ele, já sabiam da treta toda. Quiseram se aproveitar e fazer essa palhaçada. Quanto a Luana, não é a primeira vez que ela entra em uma comigo. Há meses atrás ela postou. Quando o filho dela veio pro Brasil morar com o pai. Que agora ele tava ouvindo artista delinquente, má influência, filho de traficante. Se referindo a mim. Acho ela preconceituosa. Deixar claro também que eu não sei nada de privatização de praia. Só apoiei o Neymar porque sou amigo dele. E vi ela falando dos filhos. É isso. Pelo visto, voltou atrás, né? Bom, pra gente finalizar, rolou um babado. Por quê? A Daiane Bezerra, que é irmã da Deolane, fez um vídeo trolando o Davi, né? Que venceu e tal. Por quê? Nesse vídeo, ela pede pra ele... Ela pede pra ele pegar e mandar um beijo lá pra mãe dela e tal. Não sei o quê. Pede pra eu mandar um beijo. Uma mensagem carinhosa pra mãe. Só que a mãe dela não gostava dele no BBB. E aí, né? Ele disse assim, tia, tô passando aqui pra eu mandar um beijo. Um abraço pra você, dona Sol. A senhora é o sol arretado da Bahia toda. Foi o que ele disse nesse vídeo. Só que apesar, né? De tudo, a Solange pareceu que não gostou da mensagem. Que foi encomendada pela Daiane, que é filha dela. Por quê? Porque ela não era da torcida dele, né? Ela detestava o Davi. Só que daí, a mãe da Daiane chegou a responder. Cachorra da moléstia. Pra isso tudo. Só que Daiane, gente... A Daiane foi criticada por ter feito o Davi de idiota. Apareceu pra se explicar. E disse que foi tudo combinado. O Pazin conversa com ela. E ela disse que o Davi tava sabendo que era brincadeira. A entrevista foi com a mãe. Porque falei pro Davi que a mãe e eu brigávamos porque eu gostava dele. E ela não gostava. Aí eu falei, vamos fazer um vídeo pra atolar a minha mãe. E a gente fez tudo. Eu contei pra ele. Ele brincou. Deu risada. Ela mandou vários olhos me xingando. Xingando ele. Ele escutou. Deu mais risada ainda. Só que ela apagou e não deixou eu postar. Vocês iriam se divertir. Foi o que ela disse. E foi só o primeiro dia do São João da Thay, né? E eu já te contei tudo isso. Imagina até domingo. Bom, vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais sempre. Aqui no Já Contei. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E eu, se fosse você, não perdi os meus stories. Te espero. Arroba Junogueira, oficial no Instagram. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho